Já pusei, baby Já puxei, baby Já puxei, já puxei Já puxei, já puxei Já puxei, já puxei Já puxei Já puxei, já puxei Já puxei, já puxei Já puxei, já puxei Já puxei Já puxei Já puxei, já puxei Já puxei Come on, somebody, come on Raise me Come on, somebody, come on Set me free 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 Set me free